Todos de volta aqui com o CBN Campinas dessa quarta-feira, você sabe que a Black Friday está chegando, faltam dois dias para essa promoção de preços mais em conta numa sexta-feira, desde o começo da madrugada até o fim do dia, muitas promoções, muitas lojas fazem essas, digamos assim, baixas dos preços. Só que ao mesmo tempo, o número de golpes também começa a preocupar e o número de reclamações no Procon São Paulo também começa a aumentar. Só para você ter uma ideia, não estamos na Black Friday ainda, mas já se somou 1.115 reclamações, além de consultas e orientações pelas redes sociais da Fundação Procon São Paulo, para poder reclamar de coisas da Black Friday, de promoções e de falsas promoções. Então, por isso, a gente chamou o Alair Cruz Jr., que é coordenador regional do Procon São Paulo, para poder falar um pouquinho mais sobre essas questões. Alair, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao CBN Campinas. Bom dia para você. Bom dia, muito bom dia a todos os ouvintes da CBN Campinas. Dessas 1.115 reclamações que o Procon já tem registrado, dá para se dizer que a maioria é por causa de preço ou tem outras questões? Não, na verdade, o que a gente tem verificado é que existe um aumento de reclamações mais diretamente relacionada à entrega do produto. Então, o que seria? Ou entrega ou não entrega, ou a demora na entrega dos produtos. Para você ter uma ideia, só nessa manhã, os dados atualizados já passaram de 1.200. Nós já estamos com quase 1.300 reclamações. O ano passado, o total de reclamações em toda a Black Friday, nós tivemos mais de 2.000 reclamações. Então, a gente pensa que até o final de semana, a gente ainda vai ter muitas reclamações dos consumidores insatisfeitos. A maioria delas ainda é a entrega. Até no comecinho aqui do CBN Campinas, você estava falando, né? Promete, você faz a compra e às vezes não entrega, ou às vezes entrega, por exemplo, um tijolo em vez de um telefone, ou então um notebook, alguma coisa assim. Essas são as reclamações mais comuns, talvez? Exatamente, essas são as mais comuns. Mas a gente tem que lembrar que também, o que você falou daquela... O que popularmente a gente fala assim, metade do dobro. Então, não é uma oferta. A gente chama, tecnicamente, a gente chama de maquiagem de preço. O que seria isso daí? Você tem um determinado preço, eles aumentam, o fornecedor aumenta pouco antes da Black Friday, e na Black Friday eles dão um desconto. Mas quando você vai comparar o preço anterior, ele não bate, ele é praticamente igual, às vezes, até superior. É maquiagem de preço. Essa daí é o segundo maior motivo de reclamações. E a gente tem feito um trabalho de fiscalização bastante intenso nos últimos anos. Para você ter uma ideia, nós reduzimos, foi reduzido do ano passado para esse ano aqui, o ano passado tinha por volta de 12%, 13% de reclamações nesse sentido, e esse ano aqui, por enquanto, está em 10%. Então, por conta de fiscalizações, tem diminuído essa maquiagem de preço. Mas você chamou a atenção, Alain, por uma coisa importante. Nós estamos há dois dias da Black Friday, e já registramos praticamente a metade das reclamações que foram registradas no período todo do ano passado. Isso significa que o consumidor está mais consciente, ou que aquela história do... O pão é fresquinho porque vende, ou é o vende porque é fresquinho? Está tendo mais reclamação porque as pessoas estão mais conscientes, ou porque as lojas estão cometendo mais infrações? Olha, o consumidor, ao longo dos anos, ele tem considerado mais seus direitos. Então, ele tem feito a abertura de reclamações cada vez maiores. Então, ele tem observado que ele é enganado, e que tem um órgão que vai defender ele, que são os órgãos a respeito do consumidor. Então, ele tem buscado mais esses órgãos. E esse é um aumento natural de reclamações. Mas, quando a gente vê dados, por exemplo, do ano passado para esse ano, em que a não entrega ou a demora na entrega tem aumentado, então a gente vê que também o fornecedor, ele tem uma parcela de culpa aí, no sentido de não estar preparado para a demanda. Hoje, a venda por internet era muito fácil, é muito simples, é muito prático. O consumidor já está atento a isso, e ele já assimilou esse tipo de compra. Então, existe o maior volume de vendas por internet, mas a gente percebe que as empresas não estão acompanhando essa demanda. Os outros tipos de denúncias que são feitas, aí falam especificamente sobre a questão do preço, da maquiagem de preço, e o que mais tem sido registrado? Às vezes, não tem o produto, ele vende, ele está expondo o produto, mas ele não tem para entregar, e é um tipo de reclamação também, nós já estamos aí com quase 11% desse tipo de reclamação, e pedidos cancelados. Muitas vezes, o consumidor pede o produto, ele cancela essa compra, ela não é cancelada e ela é debitada ainda do cartão de crédito, ou seja, ela é cobrada do consumidor. Isso aí também tem dado um pouquinho de dor em cabeça para a gente. O consumidor está atento e tem entrado com reclamações nesse sentido. No ano passado, nós tivemos um boom, talvez, daqueles sites que eram sites falsos, falsos desde a concepção, promovendo preços muito baixos ou promoções muito absurdas, produtos que custavam 10 mil reais custando 2, 3 mil reais. O Procon chegou a fazer uma lista justamente desses sites, esse ano também vai ter essa mesma ação, para poder tentar orientar o consumidor. Sim, a gente já faz esse tipo de pesquisa, a gente começa já há praticamente 60 dias atrás, a gente já tem tomadas de preços e também observando os sites. E a gente cadastra esse site no nosso próprio site, no site oficial da Fundação Procon. Lá tem um link, que é Evite Esse Site, é esse nome. Você clicando no Evite Esse Site, já tem uma relação dos sites que são falsos, e fica aí a dica para o consumidor, não buscar esse site para fazer suas compras. O Alair, os ouvintes aqui estão repercutindo, aqui também no 991-869070, falando sobre essa história dos golpes. Percebi que um site está cobrando um preço muito abaixo do que deveria ser, estou desconfiado que seja um golpe, ou fui vítima de golpe, o que eu devo fazer? Isso. Se ele perceber que pode ser um golpe, é importante ele entrar no site oficial da empresa. Então, vamos supor, ele está com uma empresa aí que chama XYZ, e ali está um preço muito baixo. Ele fecha esse link, ele abre diretamente o link oficial da empresa, xyz.com.br, e verifica se essa oferta está lá no link oficial da empresa. Essa é uma forma de ele tentar evitar esse tipo de fraude. Muitas vezes, esses links, eles são divulgados no Instagram, o link falso. Ele entra, faz a compra, e depois que ele percebe que é falso. Então, a forma de se evitar é exatamente essa. Entra no link oficial da loja que está vendendo, e verifica se a oferta realmente está nesse link. Já está na loja dele. Tem muitos golpistas que estão fazendo perfis falsos, especialmente no Instagram, com o nome das lojas, usando o nome das lojas, para poder fazer essas promoções. Então, sempre estar atento ao endereço que está ali colocado, e evitar clicar, por exemplo, em e-mail. Sim, exatamente. O e-mail, o golpe do e-mail já era bem antigo, já era assim, a gente já trabalhava com esse golpe de e-mails há muito tempo atrás. Hoje, modernizou. Hoje, é muito mais prático ele mandar esse link falso no Instagram, por exemplo, porque tem uma capilaridade muito mais alta, e um vai repassando para o outro. Então, ele está na... Hoje, o golpista está na rede social. Então, o consumidor tem que estar muito atento a isso. A gente sempre orienta o consumidor a buscar a loja oficial. Então, tem a loja X, no link do Instagram, ele entra na loja oficial, ou seja, x.com.br, e verifica se essa oferta consta na loja oficial. Essa é uma forma de evitar esse golpe. Se, por acaso, o consumidor já entrou no golpe, não tem jeito, procura aí, tenta usar o uso de defesa do consumidor, que é tentar reabrir o dinheiro, ou a própria justiça, avisar que tem que ir nas causas. Alair, com relação aos sites que são já estrangeiros, a gente viu um boom também disso, as regras são as mesmas, qual que são os cuidados que o consumidor deve ter ao acessar esses sites? Não, as regras não são as mesmas, a gente tem que tomar cuidado, porque quando o site é estrangeiro, ele está submetido a regras internacionais, não tem o alcance do nosso código de defesa do consumidor. Então, o consumidor tem que ter muito mais cuidado, se não houver entrega, alguma coisa nesse sentido, ele precisa buscar outros meios, possivelmente jurídicos. Olha aí, uma outra dúvida também que me veio aqui, às vezes acontece, e pode acontecer, de um erro, já aconteceu muitas vezes, de uma televisão que é vendida a 5 mil reais, estava lá por 100 reais, por causa de um erro do site. Aí, como fica essa questão, quando é um erro, de um site oficial, claro, quando é um erro, nessa circunstância, o consumidor eventualmente fez a compra, aí essa questão tem que ser judiciada, necessariamente, ou o Procon consegue, em alguma forma, intervir? O fornecedor, ele é obrigado a cumprir a oferta, então, nesse caso, ele tem que cumprir a oferta, que ele se propôs a vender o produto. Vamos supor, que a TV, ela foi ofertada por 5 mil reais, mas o valor correto dela é 6 mil reais, então ela tem que cumprir esses 6 mil reais. O problema que você pode estar especificando agora, é o seguinte, suponhamos que a televisão custe 5 mil reais no mercado, o preço dela, mas saiu 5 reais, então a gente verifica, isso, que põe um erro, existe um erro aí, ou na grafia, ou na hora de passar os dados, então, nesse caso aí, a empresa precisa retificar esse erro, então aí não compete ao consumidor comprar por 5 reais, aí é uma outra situação. A gente estava comentando aqui sobre a questão da maquiagem de preços, aí a nossa ouvinte, a Kelly, estou pesquisando o notebook em duas lojas, até semana passada custava 3 mil e 59 reais, essa semana já subiu para 3 mil e 399 reais, aí ela fala assim, quero só ver quanto vai estar na sexta-feira, é esse cuidado que o consumidor tem que observar, né? Bastante, e ela pode, inclusive, fazer prints da tela, e verificar se esse mesmo produto, mas tem que ser exatamente o mesmo produto, se ele entrou na promoção da Black Friday, e quanto é que ele está sendo vendido, isso é maquiagem de preços. Uma outra coisa que eu estava pensando aqui, a gente estava falando muito sobre as reclamações sobre sites falsos, e coisas do tipo, agora, o fato de estar em uma promoção, por exemplo, isso não significa necessariamente, que a empresa pode deixar de cumprir uma garantia, ou alguma coisa assim, né? Não, não, são coisas muito distintas, então a promoção é a oferta que a empresa está fazendo, o produto custava X, hoje está custando Y, está custando um pouco mais barato, então essa é a promoção. Não importa a garantia, todo produto que o consumidor compra, ele tem uma garantia oficial, uma garantia legal, que está prevista no Código de Defesa do Consumidor, de 60 dias, então isso já é direito dele. Agora, ela pode ter uma outra garantia, que é a garantia do próprio fabricante, que ela é complementar a essa garantia legal, que pode ser geralmente um ano, ele junta as duas garantias, e dá 12 meses. Independente da oferta, independente do valor, que o consumidor pagou pelo produto, a garantia é um direito legal dele. Vamos ver o que mais aqui, nós estamos recebendo mensagens no 991869070, muita gente comentando aqui sobre, especialmente a questão da maquiagem de preços, e aí, até pediram aqui para a gente reforçar, quando for flagrada uma situação de maquiagem de preço, tem o print da semana passada, por exemplo, aí tem o print de agora, que nem o caso do notebook aqui, deve entrar em contato com o Procon, e mandar todas essas imagens. Sim, sim. Tudo que é a favor do consumidor, que vai compor um processo, ele precisa mandar para a gente. Então, ele tem o link da semana passada, o link de ontem, aí o link da Black Friday, quanto que eles estão dando de desconto, e quanto foi realmente esse desconto perto do preço anterior. Tudo isso compõe informações que são fundamentais para um processo, o eventual processo administrativo. Aí, ele pode entrar, pode fazer a sua reclamação, com essas provas, no site da Fundação Procon, Procon.sp.gov.br. Então, ele precisa subsidiar a reclamação dele, com provas de que, de fato, o produto está maquiado. Uma última dúvida aqui, falam sobre a garantia estendida, que muitas lojas oferecem, colocando um valor a mais sobre isso. Não é proibido, né? Não, não é proibido, mas ela precisa, a loja precisa deixar bastante clara, para o consumidor, que é um outro produto, que está sendo vendido. Então, ele tem um produto que ele está comprando, suponhamos, um celular de mil reais. Se ele quiser uma garantia estendida, é uma outra empresa que está vendendo para ele. Geralmente, é uma seguradora que está por trás. Então, ele vai pagar um outro valor. Então, tem que deixar bastante claro que, existe uma segunda venda aí, é o celular, mais a garantia estendida. E esses termos da garantia estendida, tem que ser muito claro para o consumidor. Ele não pode ficar com dúvidas. Não só em termos de valores, quanto nos termos e condições dessa garantia estendida. Então, até que ponto vale a pena ele ter essa garantia estendida? Até onde vai, onde a garantia vai resguardar ele, num roubo, ou se não, num defeito do produto, em alguma coisa assim. Então, tem que deixar bastante claro termos e condições dessa garantia estendida. Perfeito. Alair Cruz Jr., coordenador regional do PROCON São Paulo, sempre aqui no CBN Campinas, nos ajudando a entender um pouquinho melhor sobre os direitos do consumidor. Muito obrigado. Mais uma vez, um bom trabalho para você. Eu que agradeço. Um abraço a todos os ouvintes da CBN Campinas. São 10 horas e 20 e 8 minutos, vai virar o relógio. CBN Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Colégio.